Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim Tô a cabeça cheia de problemas Não me importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos senhos de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz mil passadas e as lembranças Coisas que eu quis, ele não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Olha, vem comigo aonde eu estou Seja minha amante, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho Viver a vida só de amor Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer, meu amor Olha, vem comigo aonde eu estou Seja minha amante, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor Tenho os olhos senhos de esperança De uma cor que mais ninguém possui Tenho os olhos senhos de esperança De uma cor que mais ninguém possui Tenho os olhos senhos de esperança Coisas que eu quis, ele não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter 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 Eu amo o meu caminho Obrigado.